Ajeita a câmera aqui pra nós, ver se tá tudo certinho, Roberto. A gente tá recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nova Era o Márcio Mota e a Graúcia Soares, que é terapeuta, e eles vêm aqui representando uma empresa que é a Sensory de Toledo, acho que acertei o nome, que é uma empresa que ministra cursos de comunicação, descomplicando a comunicação. E eles vieram aqui pra falar um pouquinho porque esses cursos são importantes e é uma empresa de Toledo, mas ela vai estar perto, aqui muito perto da nossa região e é a oportunidade pra que muitos possam aproveitar. Primeiramente o Márcio. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde a todos que nos ouvem através da rádio. Muito obrigado pela oportunidade. E estamos aí trazendo aí uma novidade pra nossa região, né? E o Além do Márcio, eu tô recebendo aqui também a Graúcia. Deixa eu cumprimentar ela, a Graúcia Soares, que é terapeuta e também faz parte da comunicação aí desta empresa. Graúcia, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí através da rádio. E muito obrigado pela oportunidade. A gente tá falando um pouquinho sobre esse curso. Eu falo que é uma imersão meio de comunicação, né, Márcio? E a Sensory, que é de Toledo, e agora com essa oportunidade, igual a gente falou, aqui pertinho da gente, que é Maringá, né? E tem algumas pessoas de Boasópolis, de municípios aqui muito próximos, que já fizeram esse curso, acabam divulgando, porque o principal marketing é aquela pessoa que já fez, fala, ó, é importante, é bom, e acaba divulgando. E é isso que tem divulgado a empresa, né? Isso, nós, há alguns anos já, aí, há 4, 5 anos, a Glaucia tá há mais tempo que eu, nós participamos de alguns cursos, algumas formações com essa empresa lá em Toledo. E fizemos também a formação em comunicação, e sempre estamos levando pessoas pra fazer outros cursos, como o treinamento Mind, e tá sendo, assim, de grande aceitação e de grande, gerando muitos resultados na vida dessas pessoas, né? No último treinamento, nós levamos 10 pessoas, né, Graucia? 10 pessoas. 10 pessoas. E como Toledo é uma cidade que fica mais distante da gente aqui, são cerca de 4 horas de viagem, nós viemos lutando pra trazer pra mais perto da gente esse curso. E nós vamos começar com a comunicação, que é um curso mais abrangente aqui pra Maringá. Fica mais próximo de nós, mais fácil pro pessoal que tem interesse e participar. E hoje essa questão da comunicação, ela é muito importante, porque é ela que nos divulga, é ela que leva aquilo que a gente tá fazendo, aquele trabalho que a gente tá realizando, e às vezes, se a gente não tiver comunicação, a gente não consegue nem dizer o que a gente tem capacidade de fazer. Então, esse é um dos objetivos, ou Graucia? Sim, eu uso muito assim, que a comunicação é a habilidade mais importante para o sucesso, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. A procura foi muito grande, conforme eu fui levando essas pessoas, igual você falou, pra Toledo, a gente percebeu que muitas pessoas começaram a procurar, tanto eu quanto o Márcio, não tem como ser mais perto, eu gostaria tanto de fazer esse curso de comunicação, algum outro curso que a Censure também tem, mas pra mim fica tão mais desafiador, tá indo pra Toledo, que sempre são 3 dias de formações, e agora a gente conseguiu, com essa parceria com a Censure, a gente tá trazendo pra Maringá, Maringá é um centro maior, que fica próximo aqui de todos nós, Benimbau, então tem gente de Faxinal, que já estão aqui à procura, Mauá da Serra, e tantas outras regiões aqui já estão aderindo a esse curso. Então, igual você falou, a comunicação hoje é o carro-chefe, vamos dizer assim, e é um curso diferenciado por quê, Benimbau? Ele vem trazendo dentro da metodologia da programação neurolinguística, por que nós não comunicamos, qual a forma que comunicamos, por que eu não tô tendo resultados, seja pessoal com as pessoas, de relacionamento, porque hoje tudo é um relacionamento, então hoje, eu trabalho lá no meu escritório, eu fico fechadinho, eu não preciso de comunicação, precisamos sim, todos nós precisamos comunicar, como eu estou comunicando com meus colaboradores na minha empresa, como eu estou comunicando com as pessoas que me procuram, o meu trabalho, como eu estou divulgando o meu trabalho, então foi essa busca dessas pessoas, que fez com que eu e o Márcio, junto com a Censure, a gente tá nessa parceria divulgando. E hoje o Márcio e a Gráucia, faz parte desse grupo da Censure, que é divulgar, levar essa boa informação, né? Isso, nós encabeçamos a ideia aí, e a Censure confiou na gente, de como divulgadores, e nós, como já participamos de outros treinamentos, inclusive de comunicação, e a Censure confiou a gente, pra divulgar isso aí, e trazer, e trazer pra mais perto, da nossa região aqui, essa formação, que é uma imersão, é uma imersão, é uma pegada diferente, às vezes as pessoas podem pensar, ah, mas é um curso de oratória, não. É um curso pra falar em público, também, mas não só. Lembrando de outros aspectos, como a Glaucia falou, relacionamentos, você relacionar com o seu conje, com o seu trabalho, com os seus colaboradores, com os seus clientes, como você se vende, como a sua imagem se vende, eu posso dizer que, eu vou colocar eu como exemplo, eu era muito tímido, eu pra sentar aqui, fazer uma entrevista aqui, era realmente desafiador, e após essa formação, esse curso, hoje eu consigo fazer um vídeo na rede social, e postar um vídeo sobre o meu produto, sobre o meu serviço, me posicionar diante de certas situações, que antes, talvez pela timidez, ou por medo do julgamento, eu não faria. Então, graças a essa formação, a essa imersão, hoje, eu consigo sentar tranquilamente aqui, a gente bater um papo, tranquilo, e vender o meu serviço, vender o meu produto, fazer essa divulgação, coisa que eu não faria antes. Exato. E pra fazer esse curso, quais são os caminhos, como fazer, Glaucia? Nós vamos deixar o nosso WhatsApp, tanto o meu quanto o do Marcio, também o nosso Instagram, vocês podem mandar lá um alôzinho, um oizinho, e falar, Glaucia, eu vi lá na rádio e me interessei, porque daí a gente vai direcionando a pessoa, porque são dois modos, que será em março e abril. Nossa, mas está longe ainda. Mas a gente já tem que se organizar bem antes, porque como é a primeira turma, eu estava falando para o Marcio, é a primeira turma, então as vagas são limitadas, e a procura está sendo muito grande. Então, não deixe para a última hora. E é oportunidade única. Eu falo muito assim, que a responsabilidade da comunicação é 100% de quem se comunica, não é de quem ouve. Então, ter essa consciência que eu preciso estar 100% me comunicando bem, eu acho que é o primeiro passo, de começar a olhar para isso e buscar. Então, assim, meu WhatsApp é 439-96-60-50-90. Bem facinho. Eu sou a Glaucia Soares, sou daqui de Borrazópolis. Então, não deixe de procurar, manda um WhatsApp, manda um oi. Tem meu Instagram também, que é Glaucia CR Soares. Também lá a gente está publicando bastante informações, as datas, os palestrantes, quem vai estar fazendo, dando essa informação, são pessoas que a gente já vem acompanhando em mais de cinco anos, eu e o Márcio, com um currículo fantástico, que realmente entende do assunto. Então, vale a pena. É um investimento que tanto eu quanto o Márcio a gente já fez, já está fazendo essa caminhada há cinco anos para mais. Então, a gente comprou essa ideia porque fez a diferença na nossa vida, mudou. Então, se fez bem para nós, a gente teve muitos resultados, por que não divulgar para o próximo? Quanto mais pessoas mudando, mais pessoas, a nossa comunidade cresce, a sociedade melhora, tudo mais. Por qual, acho que são todos? Por qual, Benivaldo? Todos que têm interesse em se comunicar melhor. Então, a gente brinca, mas eu sou vendedor. Excelente. O vendedor lida com pessoas. Ele precisa saber criar conexões com o seu cliente. E por isso que essa formação tem ali uma vertente voltada para a programação neurolinguística, que é como a estrutura do cérebro funciona, como eu consigo criar conexão com o meu cliente, com o meu parceiro, para conseguir os resultados que eu desejo. Então, é vendedor, é advogado, é engenheiro, político. Ah, esse ano, a pessoa é candidata a vereador, e tem dificuldades, desafios para falar em público. Então, é excelente para ele. É uma imersão de três, dois módulos de três dias cada, sexta, sábado e domingo, depois sexta, sábado e domingo novo. Então, ele vai ter tanto a teoria como a prática. Então, realmente, vai destravar a pessoa em todos os aspectos. Então, público-alvo, estudantes, médicos, tem o pessoal ali de faxinal, dentistas, que já estão, fecharam com a gente. Qualquer pessoa que tem interesse, que quer melhorar os seus resultados, eu falo assim, você quer melhorar os seus resultados, você está contente com o seu resultado na tua vida pessoal, profissional? Ótimo. Não estou contente, eu preciso ou quero ter o desejo de melhorar os meus resultados. Esse curso, essa formação, é o caminho para você mudar isso. Então, público-alvo, não quer dizer que você tenha que ser, ah, vou ser um, se eu não quero ser um palestrante. Ótimo, porque eu vou ser um palestrante, é o começo. Entendeu? É o começo. Mas vai trabalhar a questão da imagem pessoal, como se posicionar em uma rede social, como vender o seu produto, como vender o seu serviço, como falar em público, como apresentar um relatório, ah, mas eu sou contador de uma empresa, eu fico lá no meu escritório e eu não mexo com o público, mas eu tenho que apresentar um relatório para o meu patrão, para o meu chefe. E eu fico nervoso na hora de apresentar esse relatório. E essa formação é para isso. Eu vou ter segurança de apresentar o meu trabalho para o meu chefe de maneira que ele entenda e saia satisfeito. Então, nós temos pessoas que trabalham em empresas que fizeram, que a empresa está investindo nela, ela está indo fazer os cursos, fazendo a formação e ela está tendo resultados, a empresa está tendo resultados fantásticos, porque a pessoa buscou a formação, buscou esse curso e está se desenvolvendo, dando resultado para a empresa. Então, muitas empresas estão investindo nos seus colaboradores para ter melhores resultados nas relações com os seus clientes, com os seus gestores, com os seus colaboradores. Exato. Sobre o curso, mais alguma observação que seja importante, fica à disposição. Graúcia e Márcio. Quero agradecer mais uma vez para a oportunidade e dizer, não perca essa oportunidade. Eu falo que as oportunidades passam tão rápido na nossa vida e a gente perde e depois a gente fala, meu Deus, por que eu não fiz? Por que eu não investi? E hoje nós estamos num novo tempo, um tempo que nós precisamos investir no autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento, ele está aí, é uma ferramenta fantástica que vem trazendo muitos resultados positivos na vida das pessoas. E a minha alegria, a satisfação é muito maior que eu falo muito para o Márcio e para os meus especiais na minha casa, que isso não tem preço. Quando as pessoas me param na rua e falam, muito obrigado por você ter me incentivado, levado num treinamento, num curso, numa formação, porque eu melhorei muito. Então, isso é muito satisfatório mesmo. Então, esse é o caminho. Sem esse investimento, desse autoconhecimento, dessa busca, não tem varinha mágica. Eu falo, não tem pílulas mágicas. É preciso, sim, essa dedicação e buscar. E o resultado vem, a vitória vem sobre tudo isso. Lembrando que essa formação, esses seis dias aí, dividido em dois modos de três dias, a pessoa vai ter certificação, certificado, camiseta da formação, material didático, acesso aos conteúdos. São palestrantes. André Persa, do Rio de Janeiro, programador neolinguístico, psicólogo, com formação na Alemanha, que ele tem os cursos dele na Alemanha. Romulo Santana, que é o rei da comunicação ali de Campinas, vai vir aplicar essa formação também. E o Lohan Souza, que ele é fotógrafo, ele é da parte digital, ele é o cara que já andou muitas áreas, muitas partes do mundo, fotografando casamentos, fotografando eventos, que vai trabalhar essa parte do digital. Hoje, tudo é informática, tudo está na internet, que vai trabalhar essa parte do digital. Ah, eu tenho o meu Instagram e eu quero dar uma melhorada. Ele também vai trabalhar com isso aí. Então, é assim, é para todos os públicos e todas as áreas. Então, o pessoal que tiver interesse, manda um WhatsApp aí para a gente, manda uma mensagem, a gente vai conversar, dar mais detalhes dessa investimento. E a gente fica muito, assim, satisfeito com os resultados. O pessoal que fez da região, a gente levou pessoas de grandes rios, Lidianópolis, Maladacim, Serra, daqui de Borrazópolis, que tiveram resultados fantásticos após essa formação. Exato, então, descomplicando a comunicação, Márcio Mota e a Graúcia Soares vieram aqui dar esse recado da Sensory, que é lá de Toledo, mas que estará, então, em Maringá. Obrigado aqui pela visita de vocês, sempre precisar dar o recado aí, a gente está à disposição, tá bom? Nós que agradecemos, boa tarde a todos. Boa tarde. Falamos então com a Glaucia e com o Márcio trazendo esse recado importante aqui da Sensory aqui no nosso informativo Nova Era. Tem uma fala...